Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Boletim que traz para você toda semana o que acontece aqui na Diocese de Crápio. Azenda aí! A Diocese de Crápio A área Passoral São Sebastião em Dom Quintino, distrito de Crápio, recebe hoje às 6 horas da noite a Caravana das Santas Chagas de Jesus. A programação conta com texto, adoração ao Santíssimo Sacramento e caminhada. Amanhã a Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores em Juazeiro do Norte faz a abertura de mais uma festa em Romaria à Padroeira, com carreata às 3 horas da tarde. Para saber todos os detalhes é muito simples, basta você acessar o site da Diocese de Crápio. Também amanhã, mais às 7 horas da noite, acontece missa de recebimento dos primeiros vínculos e renovação dos votos dos leigos pertencentes à Fraternidade ou Caminho, na Capela do Seminário São José, em Crápio. Rezemos por eles para que sejam fiéis em suas escolhas. Domingo, jovens da Paróquia São Sebastião, em Mangabeira, distrito de Lavras, recebem o Sacramento da Crisma. A celebração começa às 7 horas da noite, na Igreja Matriz. Terça-feira, o Conselho Econômico de Nossa Diocese se reúne com o nosso bispo, Dom Gilberto Pastana, às 9 horas da manhã, na Cúria Diocesana, em Crato. Obrigada por sua companhia. Próxima semana temos um novo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho